Um dos grandes clássicos dos anos 90 é o filme Jamaica abaixo de zero, que conta a história de uma equipe jamaicana de bobsleds que vai até o Canadá disputar as Olimpíadas de Inverno de 1988. Se tu não assistiu, tu tá perdendo. Eu sou o Logan, sou professor de história, mas na verdade, bastante coisa de filme não aconteceu na história real. Acontece que empresários americanos imaginaram que corredores jamaicanos poderiam ser bons competidores no bobsleds e buscaram formar uma equipe que realmente só subiu em um trenó de bobsleds de verdade poucos meses antes da competição começar. Mas não foram hostilizados por outras equipes ao chegarem nos jogos, pelo contrário, os jamaicanos viraram um fenômeno e todo mundo queria ver o que eles iam fazer na pista, tanto os outros atletas quanto o público dando o maior apoio pros caras, diferente do que é mostrado no filme. E os jamaicanos não saíram mal, mas com a falta de experiência não conseguiram vencer outras equipes, e a queda do trenó que é mostrada no filme realmente aconteceu. Filmagens reais foram utilizados e a equipe não carregou o trenó até a linha de chegada, mas mesmo assim recebeu os aplausos da galera. Segue a gente para mais filmes históricos. É muita noiteira! E aí E aí